O que é o tratamento de pássaros com cocciliose? Tratamento de pássaros com cocciliose. A cocciliose é causada por protozoários, parasitas do epitério intestinal do pássaro. O manejo que adotamos aqui do Criador e Criar Mar é o seguinte. O primeiro sinal que o pássaro apresenta de uma possível contaminação por parte da cocciliose, quais são esses sinais? Ele costuma ficar fofo, inchado, ele se infra, fica parecendo uma bolinha de pena. Ele tem sua alimentação totalmente diminuída, ele perde o apetite, ele infra, fica inchado, para de comer, perde o apetite e, posteriormente, vem defecar mole, tipo diarreia, aquela espécie branca bem mole embranquecida. No primeiro sinal, para identificar essas características, nós afastamos esse pássaro dos demais pássaros do plantel, isolamos esse pássaro, colocando mesmo em um ambiente aquecido, um ambiente aquecido, pois com essa doença ele sente frio. lavamos essa gaiola, o chão, o fundo da gaiola, o puleiro, bebedouro e comedouro, e tudo que tem contato com as fezes dele, pois é na feze que ele espelha esse coccílio, esse fundo, esse vírus, é da maneira que mais contamina, mesmo por fezes frescas, mesmo por fezes secas, velhas, que vem a se tornar pó, poeira, ela é levada pelo vento, pelo ar, e mesmo assim ela contamina, porque o coccílio, ele continua se reproduzindo, mesmo fora do pássaro, ele continua se reproduzindo e continua contaminando, certo? Nós lavamos o fundo da gaiola com a solução de 30% de álcool, 20% de água sanitária, de qualquer marca, 20% de detergente líquido, aquele de lavar prato, neutro, de preferência neutro, se não pode ser qualquer outro também, e 30% de água, água normal, fazendo essa mistura e lavando o fundo da gaiola, como eu citei antes, tudo que teve contato com as fezes do pássaro, depois forramos o fundo dessa gaiola com papel toalha, de maneira que toda fezes ou qualquer outra umidade seja absorvida de imediato pelo papel toalha. O papel toalha vai ajudar muito, assim que ele defecar, já que ele vai estar defecando de maneira líquida, de maneira diarreia, que ele vai tocar no papel toalha e vai ser absorvido, aí vamos ter a melhor maneira e a melhor eficiência de recolher esse papel, jogar ele no lixo, fora o lixo do criador, nunca levar para o criador no uniton de espaço, se preferência, se você puder usar uma luva, use, o papel toalha vai possibilitar você recolher todas as fezes, embrulhar, se possível queime, e aí lavamos de novo esse fundo dessa gaiola, salientando que essa limpeza, a remoção desse papel toalha e dessa limpeza será todos os dias ao final do dia, colocou o papel toalha, no final do dia, recolhe ele, queima ou joga fora de imediato, coloca outro papel toalha e assim sucessivamente até o tratamento final, certo? Após ele afastado, nesse ambiente quente, aquecido, após feita essa higienização e com papel toalha no fundo da gaiola, Então, nós vamos iniciar o tratamento com um medicamento chamado coxidiostático, existe vários no mercado, existem vários, os mais usados são o coxidex, o sidex10, o coxinon e o bicoc, existem vários outros, ele tem que ser um coxidiostático, certo? Esse tratamento é a base de 10 dias a 15 dias, né? 10 dias. O medicamento usado aqui por nós é o coxidex ou o sidex10, tem a mesma formulação, só muda o nome, ele vem em cápsulas, que já tem a medida exata para 50 ml de água, ou seja, esses bebedores padrões que nós usamos, como esses aqui atrás, de 50 ml, né? Colocamos uma cápsula em um bebedor desse de 50 ml, fornecemos durante 10 a 15 dias, sempre renovando a água, sempre colocando novamente outra cápsula, e juntamente com o tratamento, com o fornecimento do medicamento, nós alteramos a alimentação, que foi aí onde eu tive sucesso e consegui salvar quase que todos os pássaros que possivelmente foi acometido com coxidiose aqui em casa, ou que eu peguei pássaro novo com suspeita de coxidiose. O fornecimento do medicamento, durante 10 a 15 dias, juntamente com a alteração da alimentação, qual é essa alimentação, Gulu? Alimentação úmida, moles e fresca, e in natura também, no caso de sementes. Como assim, Gulu? Eu altero a alimentação, eu forneço a farinhada com ovo cozido, né? A farinhada misturada com ovo cozido, e pendões de capim, pendões de semente, no caso de coleiro, branqueada, aquelas sementes de capim, que aqui no Nordeste, se tratando mais na Bahia, nós usamos para a confecção daquele nion, túnel, que fazemos o nion com a semente, você já viu algum vídeo aí na internet assim, nós colocamos a branqueada, semente de capim, e várias outras sementes variadas, in natura, arrancadas na natureza. De maneira que tenhamos a quantidade para fornecer para esse pássaro durante todo o tratamento, todo o fornecimento, todo o medicamento. No caso do coleiro, farinhada, esse capim, né, semente de capim, fruta, legumes, verdura que ele pega, que ele coma, você fica atento, já que você conhece o seu pássaro, você sabe qual a verdura, qual legume, qual a semente in natura que ele gosta mais, então dá ênfase a ela durante os dez dias do tratamento, fornecendo o medicamento e essa semente. De maneira que ele tem essa semente constante no dia, no decorrer do dia. Colocou de manhã, secou, murchou, renova meio-dia para ele continuar com a semente fresca até o decorrer do dia. No caso do curió, a tiririca, a semente in natura, a tiririca, com a farinhada, com ovo, com milho verde, com abobrinha, com couve, o que ele coma mais, o que você sabe que ele come mais, mas colocando a semente in natura, a tiririca para o curió. No caso do trinca, frutas e legumes e verduras, que ele pega mais, que ele coma mais, junto com a farinhada, com a semente, com a ração, a base de frutas e inseto, aquela ração meia-úmida, e frutas e legumes, de preferência dele, que ele come mais, aqui você sabe que ele come mais, constantemente até o fim do tratamento. Certo? Não compre cinco, quatro, sete ou nove cápsulas, são dez a quinze. Se você comprar menos de dez, você não vai ter sucesso no seu tratamento. De dez a quinze cápsulas, de dez a quinze dias, independente do coxidostático que você estiver dando. Independente do medicamento que eu citei aqui, o que você conseguiu na sua região. Atento a isso. O grande sucesso, o grande aumento de sucesso, de êxito que eu tive em recuperação, em conseguir salvar os pássaros, foi quando eu alterei a alimentação para fornecer o medicamento, junto com a alimentação in natura, ou a alimentação úmida, mole, que o pássaro mais pegou, que ele mais come, que ele mais gosta. Você conhece seu trinca, você sabe dos legumes, das frutas, que ele come de maneira absurda. Então, dá ênfase a essa fruta e essa verdura que ele come bem, fornecendo a ração mole, a base de frutas e insetos, e a farinhada. Se o pássaro já estiver no chão, porque em muitas situações eles ficam no chão, a característica também da doença, ele vai para o chão da gaiola e fica triste, e começa a guardar a cabeça abaixo da pena. Você coloca essa alimentação ao alcance do pássaro. Se ele está no chão, alimentação e água no chão. Se ele está ficando em um determinado poleiro, a alimentação e a água nesse determinado poleiro. Atenta a isso. Certo? Repassando. Pássaro coxidiose, identificou o pássaro inchado, falta de apetite e defecando mole com diarreia branca. Afasta esse pássaro para o ambiente quente. Limpa a gaiola toda com essa solução. Papel a toalha. Tratamento com coxidiostático, de sua preferência que você conseguir, durante 10 dias, 15 dias. E alimentação mole e úmida. A alimentação que o pássaro pega mais, coma mais com facilidade. Eu dou ênfase a semente e a alimentação in natura que ele come na natureza. Certo? Essa é a dica aí. Espero ter ajudado aí. E fique com Deus. Tchau. Tchau.